Bom, então a gente vai tentar fazer essa campanha aqui, né, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, algum aproveitamento, aceita o conselho de qualquer um dos presentes do chat aí, que é uma campanha treta, qualquer lugar que você tenha que se expandir, a chance de fracasso é muito alta, porque demora pra liberar coisa boa, pra recrutar com os rafrins aqui, velho, e cada turno que você demora, né, a máquina monta um full stack, você já sabe como é que funciona. Ah, das configurações de mods aqui, eu acho que não tem nenhuma que eu queria mudar. Será que tem configuração do... não, é só pra desativar eles, né. Ah, o do Grom tá ativo? Eu não lembro, porque eu tinha desativado ele. Tá, tá ativo, beleza. Tá. Bom, então os raflings, que são os hobbits aqui do universo Warhammer, né, eles começam na região do Mut, que é do lado dos vampiros da Silvânia, que é um lugar, obviamente, 100% amigável para humanos, né. Ah, eles têm acesso aqui da tributos da raça. A cozinha, que é basicamente o bagulho do Grom, só que com ingredientes e pratos novos, né, que são os pratos de hobbits, não de orcs. Então você não vai ver leite de centigur, basicamente na receita. Ah, reforços imperiais. A gente pode ganhar alguns reforços de territórios conquistados, que a gente entrega pro império no mesmo turno por reforço. Tipo, você pega um povoado, você entrega esse povoado pro império na hora que você ganha a batalha, você pode passar esse povoado pro império e ganhar alguns reforços por suprimento igual o Marcos, por exemplo. Ahn... Tá, tem efeitos da facção, tem acesso à cozinha. Relações diplomáticas, mais 10 com anões, homens e elfos. Mais 25% de renda de construções de mina, de ouro. Relações diplomáticas, menos 25 com a Everland. As forças são resistentes à corrupção do caos, o que eu não sei o que isso quer dizer. Talvez esse seja de muitos da atrição? Não sei. Renda de comércio, mais 20%. Olha, ele é certo, a gente pegar uns comércios, a gente estaria feito de fazer exército com esse bônus aqui. Tá, efeitos do nosso senhor. Liderança mais 8 para todas as unidades Haffling. Manutenção menos 30% para todas as unidades Haffling. Recrutamento mais 3 para os ladrões... Press Gang, eu não sei o que é Press Gang, mas para a unidade de ladrões aqui. Então a gente vai colocar a invasão do lendário mesmo, porque se a gente chegar na invasão do lendário por algum milagre, a gente vai lá chutar ele com galinha, porco e baixinhos equivocados. A gente chuta ele com os baixinhos equivocados anões, agora a gente vai chutar o caos com baixinhos mais equivocados ainda. Então, vamos lá tentar. Tá, primeira coisa, deixa eu ver como é que tá o FPS do jogo aqui, antes de eu prosseguir. Ah é, se eu esconder a prévia, provavelmente vai pra 60. Cadê? Deixa eu ver... 60 cravado por enquanto, hein? Bonito, ok, beleza. Então vamos lá. Meu caro conselho de guerra do chat. Vamos lá. Meu caro conselho de guerra. Nós temos as seguintes opções. Nosso exército inicial é esse aqui, tá? Esse é o nosso exército inicial. A gente tem aqui os mestres cozinheiros, os protetores, os raflings milícia de lança, os patrulheiros raflings, os montadores de galo, e ogros. Não temos muitas opções, não temos nada de recrutamento no começo, além de milícia, que é esse aqui, o que é foda. E nossas opções são, primeiro, atacar a Verlande, que é a nossa vizinha aqui com duas cidades. Segundo, Stirland, que é a nossa vizinha com três cidades. Terceiro, Vlad, nosso vizinho aqui, provavelmente mais cedo atacando a gente com uma cidade e quarto, Manfred com cinco cidades, que ele tem a província inteira aqui e as duas cidades aqui de cima. Quem a gente vai? Acho que é mais fácil você matar na base da facada, porque na base da pé da unha vai ser foda, né? Vlad? Rapaz, o exército do Vlad não é brincadeira não, o começo, viu? Exército do Vlad não é brincadeira no começo. Aí vamos tentar. Estamos aqui pra testar hoje, velho. Bom, eu preciso liberar coisa de recrutamento. E os Raffens tem um marco aqui muito bom, que é esse daqui, ó. Que no level 3 ele já libera aqui Homem-Árvore e Grande Águia. E como vocês podem ver, no Mood a gente só tem quatro slots, então a gente tem que pensar bem no que a gente quer construir. Um slot, obviamente, tá reservado à guarnição, que a gente vai precisar, né? Senão a gente tá ferrado. Embora o Mood seja um mapa customizado, ele não é muito defensível. Então é melhor proteger alguma coisa. Então qualquer coisa que seja level 3, a gente consegue colocar aí. A gente até vai a level 4, mas o Mood não é compatível com os negócios de level 4, então eles não têm guarnição ainda. Quem sabe no futuro. Então vai ser difícil de qualquer jeito, Duque. Mas vamos ver o que a gente faz. Então eu vou demoler isso aqui pra gente colocar um primeiro nível do marco e poder recrutar Driads e outras coisas. Eu não acho defensivo não, mano. Tecnologia, eu vou colocar isso aqui de crescimento e ordem pública pra gente poder melhorar a cidade rápida, que essa é a nossa única cidade. Aqui a gente vai colocar crescimento também. Tá, a Everlande odeia a gente com bastante paixão, velho. A qualquer momento o cara pode vir aqui com tudo em cima da gente. Seria um problema. Enfim, não vou fazer prata ainda, vou esperar a gente atacar alguém, porque... Por enquanto a gente pode fazer só um prata aqui, que é basicamente esse aqui que dá resistência física e deixa a gente imune dos gastos de terra devastada. A resistência física ajuda bastante porque a gente é papel, né? Então dá uma forcinha já na nossa situação. Mas esse é o primeiro turno, não vou fazer amizade com o Império que talvez a gente estiver batendo neles depois. Então, passemos. Coisas que eu reparei que mudaram desde a última campanha aqui que eu joguei com a Coletânea. Aquela facção dos Skavens do gás venenoso que nascia na terra dos Orcs está nascendo agora em Karaknorn, que é aquela região lá do Skarsnik, que ele começa, aquela província. Então agora você pode encontrar esses Skavens muito mais fácil no seu jogo. Tá, fodeu. Bom, ele foi pra Everland. Enquanto ele está em Everland, a cidade dele está livre para a coleta. O problema é que se eu pegar, mesmo que eu pegue essa Chivars Raffen ali, como que eu vou bater no Manfred para pegar o ex da província? Será que ele já tem cinco cidades e eu só tenho um exército? Cinco cidades para um vampiro é três stacks mínimo. E aí, João? Eu não sei falar alemão, então a pronúncia está errada. Bom, aqui então coloca esse marco aqui, vai liberar os Wardens, que é uma infantaria até melhorzinha do que a gente tem até agora. Se a gente conseguir pegar um level 2 para algum milagre, a gente pode até liberar esse aqui para pegar artilharia, ou esse herói é chefe aqui e esse aqui também depois. E aí o último slot eu acho que ele é guarnição. Esse aqui dá bastante desbloqueio de tecnologia e dá bastante recurso também para ele. Seria maravilhoso. E guarnição também é bem alta. Bom, vamos fazer isso aqui então. Os Raffen sempre foram ligados à natureza, mas são... Vou te achar... Tá, e são meio tímidos com a indústria e abraçam a terra com sua maravilhosa visão. Bom, Chivars Raffen está abandonada. Bom, acho que eu vou lutar para mostrar a vocês o exército primeiro, né? Antes que a gente tome o wipe já na primeira, vamos lá dar uma olhada. Tá, necessidade que nem tanto, mas se vocês repararem aqui em cima, agora os pontos de vitória vêm de 100 pontos. Agora o defensor só possui 5 pontos, o que mostra que o ponto de vitória agora é realmente uma coisa que você tem que tomar muito cuidado e não pode deixar vacilando. Eu já dei algumas vaciladas, vocês sabem, mas é um negócio que você tem que tomar extremamente cuidado agora para não perder isso porque vai ser assim, ó, POU! Depois que você tem que tomar ele. Então, tem que tomar cuidado com isso. E em batalha de torre de cidades maiores, quando a gente lutar uma eu vou explicar o que mudou, porque como aqui não tem nenhuma eu não tenho como explicar, mas tem umas mudanças lá também. Tá, eu vou colocar essa galera aqui, esses patrulheiros podem ficar aqui. Pistoleiro aqui. Pistoleiros! Tá, vamos dar uma bezoada aqui nas unidades para vocês verem. Então, aqui são os nossos mestres cozinheiros. Muito bonitinhos, não? Com a sua concha de pegar feijão aí. Aqui são os Wardens, os nossos defensores aí, guardiões, como vocês preferirem chamar. Com seus pezinhos peludos, né? Porque a Haffling tem pé peludo. Aqui é a milícia dos Hafflings. Os baixinhos equivocados. Aqui também é a milícia, nada de novo. Aqui são os ogros. Embora seja modelo de orc, eles ficaram bem legais, né? Vocês já tinham visto em algumas campanhas minhas. Aqui são os montadores de galos, sensacionais, né, velho? Quem nunca quis montar num galo? Pode participar da rinha de galo em cima do galo. Aqui, pistoleiros normais do Império, que vocês já conhecem. E aqui os patrulheiros Hafflings, uma unidade de arc e flecha deles aí bem boa, até. Bem interessante, vídeo de vanguarda. Só não tem perfurante. Então vamos pra cima aqui. Tem bastante morcega aqui pra gente pegar, hein? Tá, a vana esfera já tá no esquema aqui também. Monta galo e porquinha, João. Só que porquinha a gente não tem ainda. Mas eles montam galo e porquinha. Ah, é o senhor, não mostrei nem. Esse aqui é o Glybfoot Vow Spanker. O senhor de arc e flecha aí dos Hafflings. Eles têm acesso a um senhor melee e senhor de magia também. que a gente vai liberar depois, né? Não é senhor lendário, mas são os senhores customizados deles. Basicamente. Bela estandarte, um garfo e uma faca. Bom, você vai focar em atirar no... uma esfera. Falou, ninja. Tranquilo, mano. Vai lá. Desafio não usar senhores humanos. Eu nem pretendo, mano. Esse caminho aqui é meio merda. Onde você se passava? Esse é bosta. Mandaram um kazukan. Obviamente não tem dublagem de Hafflings, né? Então vocês vão ouvir frases do Império, frases dos anões. Vocês vão ouvir de tudo aqui. Sai da frente dos zumbis e eu quero acertar os carnissets da cripta. Lá vem eles. Lá vem aqui. Opa, não vai não. A gente tem que usar toda a munição que a gente pode aqui, velho. Vai matar esse Vansfera. Agora vai. Felizmente ele foi bem nos meus cozinheiros, que é uma unidade anti-grande. Então, se ferrou, parceiro. JAN! Calma aí, Galos. Segura a emoção. Ok, Galos. Investido na traseira dele. Sai daí, sai daí. A situação está sob controle. Não quero perder vocês. Vocês são a unidade mais forte que eu tenho, velho. Lá vem os Galos. Ful puto. Está quase Vansfera. Minha academia dando uma leve zoada. Não se desculpe. Nós somos o ex-Sigma. O que você pediu? Vampira! Por Ulrich! Senhor! Pronto! Sim, senhor, rapidamente! Permissão, marcha! Vamos! Show-nos o telefone! Eu sou ele! Sim, general! Sigmar, guia-nos! O Império adianta! Nós somos o final de Sigmar! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Rapidamente! Os homens estão atingindo para a batalha! Estão tomando posição? Sim, senhor! Vem! 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 A faquinha do meu rafling é do tamanho dele. Não morreu? Não morreu, não, já caí. Wardens, vamos lá na frente agora para limpar uns morcegos. Por que você não morrer? Matou o necromancer! A gente matou o necromancer. Será que serve esse comando novo? Que comando novo! Para a batalha! Vamos agora! Estamos prontos! Pegue a terra! Agora você tem que convencer os morcegos a ir embora. Os morcegos! Estranque-los! O Empire endura! Os morcegos! Vamos atirar ali o general, tirar os morcegos do nosso caminho. Uma pequena acelerada aqui Até os Rangers chegarem mais perto Os Warnings Só esperando ali, preciso ver a comparação de status Dos Warnings com a milícia Que a gente tá aqui em mais abundância Eles basicamente só tanca mais O que já ajuda bastante, mas acerto É a mesma merda Não é uma facção com um acerto muito alto Tem que estar de fracasso, torcendo por um bom RNG Agora é desistido Tá Beleza Eu poderia transferir essa terra pro Império Para talvez arrastar ele pra briga com os Vampiros comigo Se a gente declara guerra aqui Afinal a máquina poderia fazer E poder fazer mais versos que eu Só que a gente também precisa de território pra se expandir O que é uma merda Então vamos ocupar A gente começa com uma guarnição aqui E pega mais esse aqui Dois turnos pra terminar o negócio que eu construí ali Pode colocar Mais movimento O Vlad vai vir full puto De cima da gente aqui Em algum momento E o exército dele não é brincadeira E ainda mais ele tem um herói dentro do exército Tá aqui só pra mostrar os senhores que a gente tem A gente tem o grande encantador Que é o mago que eu falei Eu não sei qual escola de magia que ele tem No entanto Não tá aparecendo aqui embaixo Então eu tomei na dúvida E tem aqui os generais Rafflins E eu acho que você pode liberar o senhor do império também Mas eu não tenho certeza Mas enfim Eu nem pretendi usar eles Fala pra colocar o nome da unidade aqui De Monta João Frango Pronto Aumentar o crescimento aqui seria muito bom Vai demorar 4 turnos ali ainda Então bora Preciso usar de level alto É eles nerfam pra tentar balancear pro jogo base Aí nesse acaba ficando mais fraco ainda Seria muito bom se você viesse pra cá Frans Tipo muito bom Se eu ruxar e se jogar aqui nos vampiros comigo Tá Manfred Cadê você? Tá Vou lá de volta pro Mult Ele vai tentar atacar a cidade lá Beleza Ué porque Não é porque é um mod que é todo bagunçado né A facção tem que funcionar bem no universo que ela foi introduzida Não é mega desbalanceada Tem facção que é mega desbalanceada mas A galera que trabalha bem Ela tenta deixar no mínimo justo Pra você enfrentar e jogar com ela Tá Eu poderia atacar ele ali Ou atacar com reforço Da guarnição Dá pra fazer uma emboscada também Emboscada a gente mataria boa parte das plantarias dele Boa parte das plantarias dele na verdade é de voador Não ajudaria muito A guarnição tem o que? É Os ladrãozinhos Que é tipo uns Os ladrões estinhosos dos goblins Mas não tem perfurante Mais wardens e 3 primelite Que ajudaria bastante a derrubar os vans espíritos Vamos fazer uma emboscada Ver se dá certo É um turno que eu não vou recrutar Mas eu posso deixar Temporariamente alguém aqui atrás pra mim Talvez um encantador Charlatão Ele ganha a habilidade de confundir Magi do Alifenar Basicamente fazer o colono dele mesmo Mestre das armas Mãe atenção aumentada O que é isso aqui? E aí você vai recrutar pra mim Mais militia Quem chamou? Eu vou marshalar o homem Eu esqueci de fazer o prato deles Pra aumentar a essência física Eu devia ter feito Eu devia ter ajudado muito Mas agora deixa Só entendi ainda muito bem Como é que eles pegam o ingrediente Pra fazer Não é ingrediente Mas O recurso que eles usam Pra fazer a comida Que não é igual ao do Grom Mas vamos lá então Defender a povoada A gente tá de reforço Problemas que tem aqui Cavaleiro Sangrento 3 espíritos Vampira e o Vlad Aqui não sei como que eu vou matar o Vlad Bom, como eu falei Que a cidade aqui dos Rafflings Não é muito defensiva Que ela é praticamente toda aberta aqui Tem uns leves gargalos aqui e ali Mas não vai fazer muita diferença Pra um exército Que só tem voador né Vamos fazer o seguinte A gente fecha aqui ó Essa entrada aqui Pera, aqui não Não tem colisão nessa árvore Bom, aqui não tem ponto de vitória né A gente pode defender aqui então Embora que Eles iam ter high ground Se eles atacassem Pelo menos daqui Eu chutei minha HDMI? Não Deixa eu desligar a tela do lado Ah, tem um rio aqui Pode crer Um gargalinho aqui Vai ser o jeito Defesa no rio Vamos só mostrar uma unidade nova aqui Que são os Vlad Como eu falei né Então tá aí os Rafflings Ladinos Da galera aqui Show de bola Eles tem aí duas skills aqui A Ruaceiro Que eles vão ficar ganhando Enquanto a liderança deles Não tiver vacilante Que é mais quatro lideranças Vigor perfeito E eles tem a bomba de fumaça Igual dos ladrões Ganhosos lá Do Do Skarsnik né Todos os Rafflings Aparentemente tem esse skill aqui Que são os Rafflings Pequenos enganadores Toda vez que eles tiver Perdendo em corpo a corpo Eles ganham oito de defesa Em corpo a corpo Mais quatro de dano perfurante Da arma Todos eles aparentemente Possuem isso Então Bora aqui Vamos esperar os reforços Da superfície Chegar aqui Vou esconder os Ladinos aqui Pra eles pegarem Esses calores sangrentes Quando Eles chegarem mais perto Vamos lá Corre no rio galera Protejam o condado Com suas vidas Senão O segundo café da manhã Está cancelado E obviamente Ninguém quer isso Eu poderia tentar Incomodar também Tem os Cavaleiros Sangrentos Com o Pistoleiro Mas arriscado Está um bolinho de gente ali Se eles tivessem um sopro da morte Está todo mundo morto O que é o segundo café da manhã Por mim o condado poderia explodir Ah não O cara não falou isso Um monstro desse Merece perdão? Sim senhor Rapidamente Show us the foe Moving now Sim senhor Quickly Quick marcha O hobbit rouba até o filme dos anões Ué Mas o nome do livro É o hobbit Os anões Prontos para a guerra Prontos para a guerra Vamos no espírito aqui já né Vamos incomodar isso com nossos pistoleiros Sigma Os galos não se escondeu aqui Mano Os galos não tiveram sucesso No stealth Sai fora Não Não Isso Oh meu Deus Eles estão chegando mais rápido que a gente Corram Perninhas curtas Oh meu Deus Ainda bem que o cavaleiro sangue está lá atrás Hold the line Voltaram por algum motivo desconhecido Que eu não desconheço Corram vocês aqui Vocês vão ser detectados Não queremos isso O pistoleiro desistiu da vida Ah cansei De correr atrás Mesmo se eles sentem tomando guarda Aqui Cansei Deixa vir até mim Derrube essas criaturas do abismo Ah não pega mais cozinheiro não Por favor Por favor Por favor Por favor Não Filha da Ah lá se vai Minha única unidade Prestava Ajuda a pegar esses caras aqui então Vai Vão espíritos Hora de chutar morceguinha Cozinheiros Corram por favor Corram Cozinheiros Bicha Salvem eles Oh meu Deus Oh meu Deus Corre 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 galinha Corre galinha Corre galinha Não Pera Safe 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 Terminei de matar A galinha está safe Ah não pegou eles Eles saíram bem na hora Merda Muito legal Muito legal do Manfred Ah, temos que cercar esses caras aqui, velho. Bom, por aqui os espíritos estão caindo tranquilo, que tem bastante lanceiro. Os ogro não podem ficar brigando aqui que eles são antigrandes, né? Chegou uma vampira dos X-Men agora pra ajudar eles aqui. Vou lá estar de férias lá atrás, eu continuo assim. Quase. Tá lá, Gina, vim pra cá pra tirar a velocidade dos caras aqui. Cozinheiro, se esconde aqui, pelo amor de Deus. E agora pega aqui, ó. Aqui também vem todo mundo com os calores sangrentos. Vlad se aproximando, hein? Atenção. Vem alguém da guarnição segurar ele ali, que a gente mata o resto. O Empire endura! Atenção de ordens! Nós somos Sigma, o que é o número 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 número! O que é o que é o x-Men? 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 Tirem a velocidade, rebenta eles! Por Ulrich Ruff! Atenção! Estamos prontos! Prontos! Sigma! Sigma! Para a ajuda! Para a ajuda! Soldados do Emperor! Nós somos Sigma! Agora! Atenção! Atenção! O que você acha? Sim! Atenção! Como está aí Cavaleiros Secretos? Conta com minhas galinhas! Bem-vindos ao Condado! O Ulrich, retira! O que você acha? O que você acha? Nós somos Sigmar! Para Heldenhammer! O Sigmar nos guia! Atenção! 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 Só Talvez! Olhados! 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 Olhe lá no campo! Eu não duvido nada que o Blood ganharia! É que ele está sem fome ali no atributo dele. Se ele tivesse fome a gente iria perdido! Então vamos matar essa Vampira aqui com o nosso General que ele consegue bater! A gente voltou na Vampira e Deteron. Galo Power! Se a gente tivesse pegado a comida que eu falei que tinha esquecido de pegar, teria sido no Mestre Vampiro. Bom, a gente felizmente não perdeu os cozinheiros, que eu não queria perder. Fugiu só dois vampiros e... quer dizer, dois morcegos e a Vampira no deserto dele. O resto, wipe. E ele já reanimou um monte de gente de novo. Eu sinto que para o Manfred a gente tem que esperar alguém atacar ele, velho. Para talvez ter chance, mas até isso acontecer... Eu quero invasão de uma esfera sim. O que eu não queria é perder os meus cozinheiros. Eu vou perder a divisão automática muito provavelmente. Com o Comet! É hora... Para o Heldenhammer! Cozinheiros, vocês prometem que não vão morrer? Cozinheiros, vocês tinham um trabalho, velho. Vocês tinham um trabalho, cozinheiros. Vamos mostrar a resolução automática como que se luta nesse caso. Você coloca a unidade aqui atrás, olha. Porque ela nem vai ver a batalha que está acontecendo. É assim que luta, viu resolução automática? Aprende aí, olha. Esse daqui... Sim, você pode interceptar com o exército, igual as faz com os elfos. Se você não quiser lutar no forte, você pode matar eles antes de eles chegar. Normal, do jeito que funciona para os elfos, funciona os encontros com os portões. Com problemas para se curar aí, amiguinha? Não aprendeu ainda do código que você não pode se curar se você não tomou dano nessa batalha? Sim, senhor! Sim, senhor! Estamos prontos! Sim, senhor! Sigmar nos guia! Showa-nos o fone! Ele ainda está aqui! Nossas armas são suas! O que você pediu? Pronto! Perdeu, malandro! Preciso para a guerra! Sigmar nos guia! Pronto! Pronto! Formação! Pronto! O Empires e Jaws! Pronto! Senhor! Pegue o fone! Não se esqueça! Pronto para a guerra! O que você pediu? Pronto! 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 Providar prontos! Soledores do Empires para a batalha! Para a batalha! Para cuidar da guerra! Pronto para a guerra! Sim, general! Sim, senhor, rapidamente! Ela tinha aquela vampira ali que eu não sei como ela gostaria de se curar Não é fome, é Ela quebrou o código, ela conseguiu se curar O Império assura Detroit, se tornou humano Sigma chama Precisa para o combate Pistoleiro Pistoleiro também pode vir para cá As galinhas terminam de matar os zumbis aí, né? Sim, senhor Entendido, para o Império Mas pode vir para cá, já galinhas As armas são suas Agora Chegamos no Necromancer Precisa para a guerra Necromancer O bicho papão do filme que ele já assistiu ontem pareceu Necromancer Igualzinho Territo Derrita Sim, senhor, rapidamente! Estamos prontos! Para de se curar! Estão prontos para a guerra! Estão prontos! Estão prontos! Melengring! Pegue isso! As armas são suas! O General morreu, pode morrer! Isso, muito bom! A gente eliminou o último exército do Vlad! Ainda bem aqui nas opções... Eles não ganham material da cozinha aqui! Apareceria alguma coisa do tipo... O Sigma nos empurra! Bom, Karsten, destruídos... E agora a gente tem a nossa frente aqui... A Verlândia, né velho? Que aparentemente tem exército na cidade... Estão em guerra com alguém? Não! Minha mão está quase perto do meu palco! Bom, acampo aqui... Ap-10... Põe minha liderança... Aqui embaixo não tem nada que ajudaria... Até o repor essa galera aqui... Demoraria um bocado... Dreads... Vocês até conseguiriam bater melhor no... No Império, viu? Vou pegar mais um Warden e duas Dreads... A gente pode pegar até pelo global... Não, o dinheiro está curto... Põe o Comete! O que é o Emperor? Nós marchamos! O que é o Emperor? Tá... Eu gostaria de pegar mais Wardens... Talvez eu fique aqui mais um turno recrutando depois... Cada Warden é 400... No próximo turno dá para pegar mais uns 4... Como é... Por aí... Hum... Aí troca por essa milícia horrível... E talvez a gente consiga brigar melhor nas muralhas... É o que eu espero... E eu não tenho pacto comercial com ninguém, velho... Menudo da cozinha... Vamos ver... Ingredientes coletados... Esse daqui... Ele não fala nada... Tem uns pratos muito mais bonitos aqui... Tem até coquetel, velho... Tem sushi... Bolo de fruta... Sopa... Tem porque eles são cozinheiros, João... Bom... Vamos deixar aqui o bagulho já no esquema... Esse prato aqui... Para a gente ter resistência física para a próxima batalha que vai vir aí, né... Dura 15 turnos... Então resistência física para todos os exércitos... Vambora... O que? Tá... Daqui três turnos eu vou precisar de 1632... Vai ter rebelião ali também, velho... Provavelmente... Acho que eu vou ter que bater naquela rebelião antes de ir para a Averlândia... Porque senão eu vou perder aquela cidade já... Embora eu tenha 14 na Guarnição, né... E aquela cidade ali é fácil de defender... Se estiver full... A Guarnição está bem interessante... O que? Hum... A facção dos Hobbits, Ulfric... O problema que tem dia para o comércio... É... Se a gente pegar um porto a gente está feito, mano... Porque o comércio a gente ganha muito dinheiro, velho... Tipo, fazer amizade com o Stirland, por exemplo... De comércio, seria muito bom para mim... Só que o Stirland às vezes mete o louco... Aí eu tenho medo de fazer amizade com eles... Então o Manfred não gosta muito de mim também, né... Daqui a pouco ele vai vir aí, velho... Na fúria de mil cavalos... Bom... Acho que é isso... Passa aí... Com certeza tem um exército full de Averlândia do lado de fora... Ele está recrutando um segundo já... Não, a Rebelião não veio com o Guarda da Tomba... Porque eu arrumo isso, Ifrit... Rebelião é só lixeira, velho... Como tem que ser... Não é igual a Rebelião de Reis da Tumba... Que vem com o Necro Sphinx... Enquanto você está recrutando um pequeno esqueleto... Como que o Franz não está com full stack? Como que o Franz não está com full stack? Um novo ingrediente foi desbloqueado na cozinha... Qual que foi? Maçã... O que a maçã faz? Relações diplomáticas com a Bretonha... A maçã da dama... Ok? Se você está falando que é a maçã da dama... Se você está falando que é a maçã da dama... Quem sou eu? E aí gente... Eu confio que a guarnição consegue ser defendida... Com isso aqui... Que no próximo turno deve estar full... Ou a gente volta para defender... Que cidade que deve fazer, mano? Para roxar para a Averlândia... O exército deve estar aqui... Pelo que eu vi... Então... Vou colocar esse senhor aqui... Embora eu adorei que ele lutasse aqui na muralha para me ajudar... Porque... Ele é mais sinistro... Os dois falaram de defender... Então vamos defender... Vamos defender que primeiro a gente volta safe... Agora a gente tem dois turnos... É que é foda que vou ter que ficar mais um turno parado recrutando... Porque eu tenho que repor aí dentro também... Para trocar mais Wardens aqui... Aí eu acho que vou defender... Eu já não tenho muita cidade... E perder que eu tenho não é muito bom, né velho? Sim... O Empire! Aí aqui a gente mescla essa galera aqui... Tira mais dois... Sim, meu lord! Dá save? Não, nem preciso velho... Segue o jogo... É... Eu não vou ter dinheiro para melhorar essa cidade aqui rápido não velho... O que o Emperor pede? É hora... Então? Vou roubar um foda em do oito de Averlândia aqui... Sim... É... Top... Você poderia pegar mais... Não, na verdade não... Mas eu poderia colocar você para recrutar mais milícia... Quanto custo? 200... Se a gente pegar mais milícia, a gente teria mais gente para atacar a Averlândia... Agora? Hum... Mas a renda... Não, eu consigo manter... Agora... Você vê que isso aqui é 67... Vai dar em torno de uns 180... Quase 200... De manutenção... Dá para pegar umas milícia... Umas três... Umas três dá... Umas três... E não só a Dries... Eles podem pegar homem árvore também... Eles roubam até de gargão velho... Da natureza... Os caras roubam ovo e... Usam de gargão bebê na batalha... Então não duvido dos bichinhos aqui não velho... Nossa, como eu queria que alguém atacasse a Averlândia... Eu seria tão feliz se alguém fizesse isso... Eu vou ver... É possível... É para o melhor! Que eu vou precisar de gente ir lá para atacar velho... Então... Há uns vasos! Um pouco! É para com os seus caras! Que você me torna. Só que os dovos! E cada um desses que é 470 pra recrutar. Aí eu não vou ter dinheiro. Ai, ai. Melhor pegar dois desses. Nossa, eu preciso de 1.600, né? Não, não pega ninguém não, velho. Mas mesmo que eu não pegue ninguém, eu não vou ter o dinheiro. Bom, aqui vamos colocar renda gerada por consumo de povoados aumentada. A gente ganha no momento... 40 só. Tem aqui 60, não é muita coisa, né? Atenção reduzida pra todas as unidades seria bom. Vamos pegar uma atenção reduzida pra todas as unidades. Reposição também aqui, maravilhoso. Não, no Senhor dos Anéis não. Nenhum hobbit é guerreiro. O Bilbo foi o que mais sobressaiu. E tem poucos hobbits que é conhecido como aventureiro também, que é tudo do bolseiro, basicamente. Na verdade não, tem aquela, acho que a bisavó do Bilbo, que ela tinha relação com os duendes também, que ela tem um queijo de aventureiro, que até o Gandalf cita no Hobbit. Mas a maior parte deles são um povo pacato, que fica de boa na deles. Ostermark declarou guerra na Silvânia. Um caminho se abre pra gente, meus amigos. Um caminho se abriu pra gente. Se o Manfred subir lá com todo mundo, a gente tem chance. Não de pegar o Dr. Kenhoff, mas a gente consegue pegar a província do lado. Tem que ficar atento no movimento dele. Então, vamos ganhar a XP de essa rebelião aqui. XP de dinheiro, óbvio. Por favor, que os esporos sejam bons. A família, mi... Nossa, eu precisaria pegar esse aqui, mas eu ia perder a reposição. Ai, eu conseguiria melhorar a cidade. Não, vou esperar, vai. Vou sacrificar a reposição que eu tenho, que quase não existe. Pra melhorar o povoado agora. Esse aqui, buffaria Arqueiros. Esse aqui é a Infantaria Haffling e os Ogros Esse aqui é a Artilharia E esse aqui é as Criaturas da Natureza Bom, aço verdadeiro, né? Um bom aço forjado pelo Império é tudo que um soldado estadual mais quer É enfrentar os múltiplos inimigos em combate E aí a gente ganha mais 6% de arma com os nossos Hafflings Tá, no próximo turno essa patogra vai pro outro lado Porque ela fica andando de um pro lado pro outro, né? Enquanto ela não colhe na cidade, a gente tem chance É, os Hobbits estão longe de tudo no Senhor dos Anéis, Megan Eles não estão sob nenhuma ameaça Só ficaram sob ameaça no Senhor dos Anéis porque o Salomão se expandiu muito Tanto que eles nem sabem o que aconteceu, velho Hum, eu ganhei 10, por que eu ganhei 10? Arqueiros são fortes Só vai demorar pra gente liberar eles Porque a grana está escassa E aí, Franz Moleque louco Tá aí na onde? Nem 2 horas de live já acabou minha água Tá lá bem que eu acho que eu ganhei em Ostermark Tá aí, tá lá bem que a gente tá me tegolando, né, velho Ostermark é na minha saída pra brigar com os vampiros, velho Paco de inagressão não, você é vampiro, velho Então atacar os anões sim, eu vou atacar nesse turno, inclusive Nesse turno Não tem ninguém protegendo aqui, hein Não tem ninguém protegendo aqui, mas aqui embaixo, meu amigo, vai ter gente aqui embaixo, hein Oh, pode ter certeza Pra você, só quero que você fique perto o suficiente pra entregar de reforço, já tá? Beleza, depois eu vou precisar fazer esse cara voltar pra não atacar ele, velho Vamos reforço, vão ir daqui, depois eu vou mandar eles virem pra cá Tá Driads, vocês vão depois Manda a milícia na frente pra servir de escudo, de flechas Os Wardens depois vão subir pra finalizar o trabalho Aqui a minha fantasia que dá mais dano E os cozinheiros, mais uma vez Escondidos aqui atrás, fazendo prato, pra galera ficar motivada enquanto come Os montadores de João Frango A guarda aí também Tá, não tem nenhum arqueiro na muralha Ah, esqueci que eu tenho que explicar pra vocês o que mudou Então, no cerco de torres normais do Warhammer que vocês conheciam, né, no jogo base As torres sempre tinham o costume de fazer o que? Atacar até o final do mapa, né, o alcance delas Independente do nível que a cidade tá Ariete 100% oposicional, porque você não precisa Ponto de vitória é a mesma coisa que eu expliquei pra vocês antes, né Agora é muito mais importante você pegar o ponto de vitória, se você conseguir Que você ganha a batalha mais rápido Assim como é no Medieval 2 e em outros jogos históricos aí Que o ponto de vitória ali é a parada mais importante, né Então se você ver o alcance da torre aqui agora, ó, o alcance dela é em arco, igual é nos outros jogos históricos Em arco pra frente, infelizmente não tem pra trás também, seria legal se tivesse Mas o alcance é em arco e, dependendo do nível da cidade, o alcance da torre vai aumentando conforme você melhora a cidade Então no nível 1 vai pegar, sei lá, daqui até aqui Nível 2 aumenta um pouquinho, nível 3 pega um pouquinho mais Isso pra todas as torres E portão, pelo que eu vi, tá mais resistente Não sei ainda se realmente é verdade Mas quando a gente tiver a oportunidade de testar com nossos jogos, a gente vai ver isso Tá, vem os outros pra cá também Ah, e as torres também são mais fáceis de destruir, dependendo do level que elas tiver Não é 100% resistente em todos os níveis Uma recompensa maior pra você melhorar as cidades, basicamente Nas defesas de cerco, né, eu achei bem legal Tem uns arqueiros incomodando desse lado aqui Vem pra cá, patrulheiros Tinha mudado alguma coisa nas escadas também, não lembro o que Ah, acho que eles escalam mais devagar Se eu não tô enganado Acho que é isso As torres tem rotação melhor de andar As torres de cerco, você consegue fazer curva melhor com elas Não fica travada 10 segundos Infelizmente nesse modo só não tem os caras empurrando a torre, né Mas tem umas mudanças bem legais no cerco, eu gostei bastante Força, patrulheiros Quer dizer, protetores Bom, felizmente a gente tá com a tribuna de causar medo graças ao prato que a gente tá usando Então tem potencial da gente bater nas unidades de império aí Dando penalidade de liderança pra elas, né Traz mais patrulheiros pra cá Precisamos de mais gente dar dano aqui, porque Essa galera aqui não vai dar conta Embora tem direito subindo ali Tá, os dois são nossos O general não conseguiu subir desse lado ainda O daqui tá quase já Vai pegar aqueles arqueiros ali Lembrando que quem quiser nomear o Sr. Hobbit aí que eu tenho aqui Ou alguma unidade do exército Fique à vontade, os subs do canal tem prioridade pra nomear, né Os subs aqui da Twitch Então se algum sub mandar nome de herói ele vai ter prioridade Nome de unidade qualquer um pode mandar independente se for sub ou não Aí não tem prioridade Mas sub tem prioridade de nome de senhor e herói dos exércitos Vamos testar a resistência desse portão agora Vamos ver se é verdade, hein Vamos mandar ali os ogros Pra ver se eles quebram bem Por enquanto eu tô tranquilo Vamos derrubar esse cão de Cão de louco de Everland Fiquei com o sol de fundo na batalha Nome de um poder viver Essas Wardens são bem danudos, né Porque eu posso pegar no começo Até que tá bom eles, né Vamos ver que tem um ogro batendo no portão aqui, ó Normalmente o dano do portão já estaria subindo bem rápido, né Vocês concordam? Cai uma cabeça de um besteiro aqui Foi o cara jogando uma granada na cabeça de um besteiro voando lá de cima Olha lá, ó Tá bem mais devagar pra quebrar Legal, gostei Sim, senhor Forma a ring of steel Show us the phone Sim, senhor Sim, general A muralha é quase nossa Acho que vai acabar Mas a gente precisa descer Então a unidade de galinha já tá com nome já, Ulfric Tá monta João Frango Se eu tiver outro no futuro eu posso até colocar isso aí Se eu lembrar, mas Por enquanto o que eu tenho já tá com nome Mas todo o resto aqui do exército tá sem nome Acabou Acabou? Não O pistoleiro lá no meio ainda Fui tranquilo Com vocês vêm pra cá O portão que já é nosso Para o Warhammer! Os cozinheiros não tem nome. O único que está nomeado no exército são as galinhas. Agora acabou! Muito bom, muito bom! Finalmente uma cidade com um número de slots de construção normal.